O aumento repentino nos casos de uma doença tem chamado a atenção da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba. Estamos falando da hepatite A, que a média anual era de 10 casos aqui na capital paranaense e este ano de 2024, de janeiro até o dia 18 de abril, 100 casos foram registrados com 3 óbitos. A doença que atinge o fígado é mais comum em crianças e adultos, a transmissão está ligada também com a relação sexual desprotegida. A doutora Marion diz que a vacina está disponível em todas as unidades de saúde para crianças até 5 anos de idade e para os adultos em alguns casos específicos. Destinou essa vacina da hepatite A para pessoas que já têm problemas crônicos no fígado, aquelas pessoas que têm hepatite crônica por outros vírus, o vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, ou mesmo pessoas que tenham doença hepática de outras etiologias, então que tenha problema crônico no fígado que acompanha com hepatologias. Ou pessoas que tenham outro problema de saúde crônico, que comprometa a imunidade e com isso fazem com que tenham maior risco de complicações da infecção pelo vírus da hepatite A. Os sintomas da hepatite são diarreia, dores musculares, dores abdominais, febre, vômito, além disso a pessoa pode apresentar pele e olhos amarelos, além da urina escura. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima de você.